E nessa última sexta-feira tivemos o desafio Conexão Esporte X1 2024. A nova modalidade que vem ganhando gosto e adepto para várias pessoas da cidade e da região. Além do grande desafio entre João Marcos e Fabinho, tivemos outros desafios pelas categorias de base. Para subir oito tivemos o João Lucas enfrentando o Murilo. Foi um desafio bem equilibrado e quem acabou vencendo mesmo foi o João Lucas. Chutou, bateu para o gol! Logo depois pela Sub-12 tivemos o Miguel Fagundes contra o Pedro Santos. O Fagundes começou disparado, saindo na frente fazendo vários gols. Acabou que no fim do primeiro tempo o jogador Pedro Santos se sentiu um pouco mal e não conseguiu voltar para a segunda etapa do X1. Então o Miguel Fagundes se sagrou-se campeão. E o jogo mais esperado entre Fabinho e João Marcos. Na primeira etapa bem equilibrado, 2x2 com bons gols e bons dibos. Trabalhos para os goleiros, Deivinho e também Rafael. Logo depois um acordo entre os dois jogadores, fomos para o Churau direto. E no Churau também foi bem equilibrado. E no detalhe quem se sagrou-se campeão foi o Fabinho. Rapaz, para jogar X1, galera que joga aí, tira chapéu, tem que ter um preparo, viu? Jogar contra o Fabinho também aqui, que é uma fera. Parabenizar meu goleiro aqui que pegou demais. E é isso, é detalhe. Nos pênaltes ali, jogo pau a pau, empatado. Aqui o gol é muito pequeno, né? Favorece muito o goleiro. Mas é isso aí. Próximo aí a gente está junto, se Deus quiser. Foi, foi uma experiência bacana, né? Primeira vez jogando X1. É bem cansativo, porque você tem que defender e atacar a todo momento, né? Mas foi muito bacana. Agradecer demais aí o Rafael, né? Paredão aí, salvou ali no finalzinho. Errei os primeiros churau de tudo, ele salvou ali e a gente ainda saiu e vencedor. Mas foi muito bacana aí.